Cerca de 20 representantes do movimento se reuniram com o prefeito Eloísio do Carmo Lourenço em uma reunião de portas fechadas para a imprensa. A comissão foi formada por professores, líderes sindicais, donas de casa, presidentes de bairro e estudantes. Após quase uma hora e meia de reunião, os porta-vozes do manifesto saíram do gabinete para repassar aos manifestantes o que foi conversado. Três principais tópicos foram levados para discussão. Meia passagem, fiscalização da empresa responsável pela prestação do serviço do transporte coletivo e redução da tarifa. Para o meio passe, o prefeito diz que precisa ainda ter um embasamento melhor do ponto de vista dos dados, porque essa fiscalização que não foi implantada de modo efetivo nos últimos anos não dá condições hoje dele ter conhecimento completo dos dados, então ele precisa implantar mesmo um mecanismo efetivo de fiscalização e a lei também do meio passe não fez um estudo adequado quanto a questão do custeio desse meio passe. Fizemos três propostas de encaminhamento junto com a comissão. Nós explicamos para ele todo o processo legal que se passa para aprovação de aumento ou diminuição de tarifas. Então a comissão foi muito receptiva, entenderam todo o processo. Eles são os legítimos representantes da manifestação. Para que haja a diminuição da tarifa de ônibus, será nomeada uma comissão, que se reúne na próxima terça-feira para iniciar as discussões. A comissão tarifária, segundo a administração, ela dá suporte ao prefeito, então ela é composta por indicações do poder executivo, então são pessoas que já compõem a administração, que vão fazer parte da comissão, e também um membro do sindicato dos servidores públicos, que vão ter o papel de analisar as planilhas e dar o suporte para a administração se pode ou não fazer essa redução. Só após a nomeação da comissão e da primeira reunião, será possível afirmar se as tarifas do transporte coletivo poderão ser diminuídas. A administração da tarifa, ela passa por um procedimento legal, e eles entenderam isso, nós mostramos isso lá para eles, e o primeiro passo legal é a chamada da comissão tarifária, que está publicada amanhã. Então, hoje eu posso dizer para vocês que nós demos o primeiro passo para uma redução da tarifa aqui no município. Mesmo após a reunião, os manifestantes afirmaram que os manifestos devem continuar pelas ruas da cidade. Eles não ficaram contentes com o que foi definido aqui na prefeitura. Não, não foi satisfatório, porque a gente viu que só teve mais burocracia, entendeu? Eles falaram em empresa para fiscalizar a empresa de ônibus, isso para mim não é tarefa do povo, ir atrás de empresa para fiscalizar a outra, isso é tarefa da administração pública. Então, eles não têm culpa, eles só transmitiram a notícia, não são eles os culpados, mas não foi satisfatório. O pessoal está revoltado, esse movimento não é de hoje, é de tempo, e nunca vem o resultado. Sempre só fica adiando, adiando e nada. A primeira postura é dizer que não foi satisfatório, porque ainda não temos nada de concreto, mas eu acredito que futuramente essa comissão que será criada, todas essas propostas que estão sendo feitas, elas podem sentir algum efeito. A grande questão é que a massa quer uma resposta para agora, e eles querem redução de tarifa, isso tem que ser analisado, isso tem que ser com calma. Então, como cidadão pós-caldense, eu digo não, a gente não foi satisfeito, a manifesto vai continuar, a gente vai estar na rua de novo, mas analisando friamente, com calma, futuramente a gente pode ter ótimos resultados dessa comissão que está sendo criada.